Música Notícia do IBGE 25 de fevereiro de 2021 IBGE divulga a malha setorial intermediária 2020 IBGE divulga dia 25 de fevereiro de 2021 a malha setorial intermediária 2020 em formato digital com a classificação de setores censitários em urbano ou rural a fim de atender demandas de planejamento territorial no total são 448.988 setores censitários sendo 344.142 urbanos e 104.846 rurais o que representa a menor porção territorial usada pelo IBGE para planejar e realizar pesquisas lançada pela primeira vez em 2019 o produto é compatível com escalas de 1 para 5 mil e 1 para 250 mil todas as informações geoespaciárias estão em formato shape para aplicações de diferentes sistemas de informação geográfica em formato KML aqui dividido por município para visualizações no Google Earth a malha setorial disponibilizada é independente de um censo demográfico ou agropecuário por isso é considerada intermediária e não apresenta dados estatísticos de população e domicílios ela traz a classificação de setores censitários em urbano ou rural em consonância com a divisão político-administrativa da malha municipal sendo capaz de subsidiar o planejamento em nível municipal, estadual e regional além de pesquisas e negócios que demandem componentes espaciais o produto resulta da ampliação, da divisão das diversas formas de ocupação humana no território nacional tendo como principal insumo de atualização contínua a análise de alterações no território com imagens de alta resolução então vamos para a aplicação você clica aqui no link do produto ele vai te jogar aqui para três arquivos uma área de setores Brasil por estado ou por município então se você clicar aqui por unidade federativa vai ter aqui você abre e vai clicar no seu estado então eu baixei aqui em São Paulo como exemplo você tem que abrir seu SIG ok eu vou aqui no caso estou usando o QGIS eu vou clicar aqui e vou clicar aqui em vetor clico no botão da rede de ciências o arquivo vem descompactado você descompacta e aqui abre o arquivo shape abre e adiciona vai aparecer aqui aí no caso vamos abrir aqui a tabela de atributos para mostrar as informações abrir tabela de atributos então o que contém esse são essa magra censitária intermediária então ele tem o estado de São Paulo como exemplo 101.942 aqui você tem o código do setor e aqui é o principal a descrição então a gente tem aqui a área urbana de alta densidade baixa densidade núcleo urbano povoado área rural massa de água e núcleo urbano e núcleo rural então a gente vai vamos categorizar na simbologia clica aqui duas vezes na caixinha de cor símbolo simples põe categorizado valor você pode colocar aqui nome da situação classifica desabilita essa opção aqui de genérica e aqui ó a gente pode colocar por cor então aqui ó área rural área rural núcleo rural polvoado e lugarejo a gente pode mesclar e vamos deixar verde vamos deixar sem contorno área urbana de baixa densidade alta densidade núcleo urbano vamos mesclar e vamos deixar sem contorno e vamos deixar vermelho ok e a massa de água que são as águas superficiais vamos deixar azul cor do traço transparente ok aqui a gente clica com o botão direito aqui e isso que escreve área rural e aqui área urbana e no fim massa de água vamos deixar assim mesmo aplica recomendações de camadas renderizações de camadas a gente pode colocar 50% e colocar uma imagem aérea aplica ok então aqui basicamente ficou o uso do solo né então a gente pode vir aqui na camada do map service vamos colocar aqui por exemplo do google satélite olha que interessante então aqui a gente tem agora a divisão oficial do que é urbano e do que é rural tá então aqui a gente tem a represa Billings a região metropolitana de São Paulo em vermelho e aqui em verde a gente tem o que é rural tá muitas coisas tem muitos condomínios que estão como rural mas na verdade tem um caráter mais espelho urbano tá e tem algumas algumas represas algumas espelhos de águas que não foram vetorizados ficaram como área rural mas acho que como ele disse entre escala 5 para 5 mil e para 20 mil acho que atende bem então vou trabalhar com artigos de ordenação territorial o ordenamento acho que é uma boa fonte para se utilizar tá voltando aqui a gente tem também os arquivos se a gente voltar a gente também tem um arquivo por município por município ele vai abrir aqui ele vai abrir em formato KML então vou pegar aqui São Paulo como exemplo vou pegar aqui por exemplo o município que põe isso aqui cotia cotia vamos clicar ele vai baixar vamos abrir aqui como é que funciona ele dá uma prévia mas a gente não consegue identificar as cores como que as cores estão o que dá para entender que verde é a área rural vermelho é a área urbana de alta densidade e roxa é a área urbana de baixa densidade de não ter uma uma legenda no caso por município em KML então é isso até a próxima tchau tchau tchau